Dom Raimundo Possidônio assume o governo da Diocese de Bragança do Pará imediatamente após o anúncio hoje pelo Papa Francisco. Dom Raimundo era coadjutor da Diocese desde 2022. Dom Cid, como é conhecida, natural de Belém do Pará, tem 70 anos e presidirá amanhã às 6h30 da tarde na Catedral de Bragança, missa em ação de graças pela nova missão. Dom Cid era bispo coadjutor de Bragança do Pará desde 30 de maio de 2022. O então diocesano, Dom Jesus Maria Berdoncis, necessita de cuidados com a saúde. Dom Jesus já fez cirurgia cardíaca e teve dois aneurismas. Somente agora, depois de dois anos, ele reconheceu as condições que ele está vivendo, cria alguma dificuldade na vida da Diocese, então ele resolveu pedir a renúncia, o Santo Padre aceitou. Dom Cid também passou por problemas de saúde. Na Assembleia dos Bispos de 2023, foi internado às pressas e precisou retirar 31 centímetros do intestino. Dom Cid está recuperado após êxito no tratamento de quimioterapia. Eu estou bem, fiz os exames agora de uma análise do meu intestino, do meu tórax, do sangue, e foi comprovado que eu estou bem, graças a Deus, as taxas estão normais. Dom Cid está pronto para assumir o governo de Bragança do Pará, com 22 cidades, 29 paróquias e quase 70 mil quilômetros quadrados de área diocesana. Ela pega praticamente desde o Atlântico até o próximo à Diocese de Marabá, percorrendo ali todo o limite com o Maranhão, do lado leste, digamos assim.